Bom dia, Paquinha de Bom Dia, boa noite, Paquinha da Boa Noite, Tríplice Fraternal Abraço, Paquinha de Tríplice Fraternal Abraço, que hoje a gente vai estar no Boteco do Mayhem Maçônico Umbandista. Na verdade, a gente vai ter um convidado muito, muito, muito legal, cara, um irmão meu, sei lá, de 20 anos já, um dos fundadores da Arcano Arcanoro, lembra dos fundadores, já esteve aqui quando isso aqui era tudo mato, mas ele veio de novo e dessa vez não é só mato, porque agora a gente está na segunda temporada e não é mais só o Bate-Papo Mayhem, agora é o Boteco do Mayhem. E para chamar aqui a nossa mesa, chamo o Rodrigo Elutarque, seja bem-vindo. Beleza, pessoal. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever aqui no catarse.me barra tdc para poder participar desses bate-papos que a gente tem. Não se esqueça de dar o joinha, de compartilhar, de se inscrever, de apertar o sininho e etc. E eu estou louco para escutar sobre essa aula, porque depois dessas entrevistas, eu acabei me iniciando na Magia do Fogo, do Rubens. E aí vai ser mais uma coisa aí para aprender e quem sabe iniciar. Vamos lá, ver o que dá. A filha dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. Olá, pessoal. Hoje é uma noite super especial com um irmãozão meu aí, de longa data. Fizemos aí muitos passeios juntos aí no começo da minha iniciação na Umbanda e com ele. Grande Alfonso. E diretamente do Japão, Robson Belli, enoquiano.com.br. Olá, eu, José Masso, para quem está aqui comigo no Japão, com o Bawá para quem está no Brasil. Hoje nós vamos descobrir um pouco mais sobre algumas coisas um tanto polêmicas, mas se você quiser conhecer alguma coisa um pouquinho menos polêmica como magia enoquiana, acessa aí enoquiano.com.br. E o nosso convidado de hoje, salve o grande irmão Alfonso. Eu já te fiz uma pré-apresentação, que a gente se conheceu, sei lá eu, 2000, acho, ainda. 2000. Tudo aí. Junto com o Vagnão, Namadas, toda essa parada. Você já veio, mas o seguinte, como a gente está reformulando tudo e tal, eu queria que você contasse para o pessoal um pouquinho da tua jornada, cara, porque eu sei que tem aí mais de 40 anos de Umbanda e tal. Então, como é que você começou? Por que você foi para o Umbanda? Como é que você chegou no Rubens, principalmente? Depois a gente vai falar dele, vai falar depois do Lúcifer, todas essas paradas. Mas essa tua jornada eu acho maravilhosa e é legal para esse pessoal novo conhecer isso. Puxa, antes de mais nada, olha, quero cumprimentar todos os irmãos, os amigos, aqueles que estão nos assistindo. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês, principalmente com o Marcelo, com a Pri, pessoas que já... O Marcelo colocou já há mais de 20 anos nessa caminhada, né? E, de uns tempos para cá, eu venho até me aventurando um pouco mais na internet, falando um pouco mais sobre Umbanda, né? E, para mim, é uma alegria e uma honra estar junto com todos aqui, né? Então, começando um pouco, eu comecei na Umbanda, né? Trabalhei em três centros na minha vida. O primeiro centro que eu trabalhei foi na Fundação Cacique Cobra Coral, fiquei alguns anos lá. Naquela época, na Fundação, o Rubens foi dar o primeiro curso de magia do fogo, né? Viu, Rodrigo? Então, era um dos primeiros cursos que ele deu. Antes, ele dava na casa dele, na garagem da casa dele. Depois, ele começou a dar em São Caetano, num centro chamado Estrela Guia. E, depois, foi dar na Fundação esse curso de magia do fogo. E eu não conhecia bem o Rubens. E se apresentou lá, puta, daquela maneira dele. Ele estava começando a dar o curso. Eu acho que o meu certificado é 300, 200. Foi bem no comecinho do trabalho dele. E ele chegou lá com esse conceito de magia. Eu também não conhecia muito, não conhecia que estava começando na Umbanda. Eu falei, poxa, quero ler um pouco mais. Aí eu descobri os livros dele, comecei a ler e tal, não sei o quê. Ele começou com um curso de magia. E eu fiquei maravilhado já com ele, né? Aí houve um dia uma empatia muito grande, porque você fez um curso de magia. Em determinado momento, durante a magia do fogo, o Rubens pega e levanta a mão e ali está simbolizando uma espada, porque ele faz uns cortes, uns cordões, né? Do lado das pessoas e aquela espada, né? Quando ele levantou a mão, eu não tenho muita visão, não escuto, não enxergo. Eu sou uma pessoa muito fora da curva na Umbanda, né? Mas, de vez em quando, a gente vê alguma coisa. E eu vi uma espada maravilhosa na mão dele. Acho que foi Deus que pediu que eu visse. E eu falei, poxa vida, você está com uma espada na mão? E o Rubens era muito reservado, eu não falava que era uma espada. Ele só levantava a mão e pronto. E ele olhou para mim com aquele olho arregalado e ficou quieto. Quando acabou o curso, ele falou, o que você viu, Alfonso? Olha, eu vi uma espada assim, assim, com esse símbolo e tal. Ele falou, poxa vida, exatamente é uma espada que eu estava na mão, que é para esse curso, tal, tal, tal. Bom, começamos a pegar uma empatia muito grande depois disso. E eu comecei a estudar todos os livros dele. Eu comecei a fazer um curso de teologia que ele dava em dois anos também, fora a Magia do Fogo, paralelo a isso. Ele dava um outro curso de teologia, fui fazer com ele. Depois de um tempo, eu saí desse centro, por causa de compromissos pessoais e tudo mais. Aí eu fiquei uns quatro, cinco meses sem trabalhar na Umbanda. Ele me ligou um dia e falou, o que você está fazendo? Eu falei, não estou fazendo nada. Ele falou, você está desempregado? Eu falei, não, estou trabalhando. Ele falou, desempregado na Umbanda. Eu falei, ah, Rubens, eu estou dando um tempo que faz alguns anos que eu estou trabalhando aqui no centro e tudo mais. Eu preciso ver meus filhos e tal. Era muito puxado os horários lá. Aí ele falou, vem comigo aqui para o meu centro, que eu estou abrindo o centro agora. Fazia uns seis, sete meses que ele estava abrindo o centro lá no Belém. E eu gostaria que você viesse trabalhar comigo. Aí eu relutei umas vezes, depois ele me ligou e falou, vem no desenvolvimento só, não precisa vir no atendimento. Eu falei, bom, então no desenvolvimento eu vou. Aí eu caí do cavalo. Então, terça-feira era o desenvolvimento e quinta era a gira. Aí eu comecei a fazer o desenvolvimento dele mediúnico. Chegou depois de um ano praticamente. O caboclo dele pediu para mim que eu fosse para quinta-feira trabalhar no atendimento, na parte de transporte. Eu relutei também, mas depois eu fui. Comecei a trabalhar com ele de quinta-feira, fazendo transporte, coisas básicas. Depois de um ano, mais ou menos, eu comecei a atender no Rubens. Eu demorei mais ou menos quase dois anos para começar a atender. E aí começou a carreira. Todos os cursos de magia, as 33 magias que ele deu, eu fazia todos os domingos, durante 14 anos praticamente, os cursos. Porque os cursos de magia que ele dava antigamente, os primeiros tinham duração de seis meses, oito meses. Então, eu fiquei praticamente 15 anos fazendo todos os cursos de magia com ele. Fiz o desenvolvimento, fiz a teologia de dois anos. Depois eu fiz mais dois anos de sacerdote com ele, trabalhando com ele e fazendo o curso de sacerdote. Me formei como sacerdote numa turma dele. Nesse período, nós inventamos de montar também a TV espiritualista, que ficou cinco anos no ar. Foi uma das primeiras TVs digitais do Brasil pela internet. Naquela época não existia TV digital. Acho que foi a primeira nossa TV digital. Nós fomos nos Estados Unidos, compramos dois tricaster, compramos equipamento, compramos máquina. Naquela época eram as máquinas de filmagem. Era a pitadate, que era a coisa mais moderna que tinha. Aí montamos a TV espiritualista, que apanhamos muito, porque a gente começou a desenvolver o streaming, que também não era uma tecnologia que existia no Brasil. Junto com a Microsoft nos Estados Unidos, nós começamos a desenvolver o streaming para fazer a grade de programação da TV espiritualista. Que ano que foi isso? Hã? Que ano que foi isso? Olha, eu tenho dislexia total. Eu, para datas, sou dislexo 100%. Todas as datas que vou falar para vocês aqui, posso errar um ano para frente e um ano para trás. Espera, deixa eu perguntar para a minha mulher, que é os universitários. Que ano foi, meus amigos, amor? 98 ou 99 que nós começamos. E aí nós aprendemos que não tinha que ter um servidor em Boston para poder rodar o streaming, para poder mostrar a TV ao vivo. Quer dizer, foi. E o Rubens era uma pessoa que tinha esse conceito de tecnologia. Ele gostava, ele não entendia nada. O Rubens não sabia apertar um botão, mas ele adorava esse contexto de tecnologia. E a intenção, na época, de montar a TV espiritualista era poder divulgar a Umbanda. Ele tinha essa ideia de divulgar. Depois de seis meses, a gente tinha 44 programas diferentes sobre espiritualidade. Candomblé, bruxaria, tarô, ufologia. A gente tinha uma televisão completa. E nós ficamos quase cinco anos com essa televisão. E o Rubens tinha todos os dias, a gente almoçava todos os dias, conversávamos todos os dias. E o Rubens tinha uma peculiaridade. Toda vez que ele ia almoçar, ele não gostava de conversar. Ele detestava conversar. Ele pegava um prato desse tamanho, porque ele não jantava, dois, três guaranás, sentava, comia e não conversava com ninguém. E aquilo sempre me incomodava, porque eu queria conversar e tal. Aí eu descobri que toda vez que eu ficava fazendo piadas, contando piadas na mesa, ele parava de almoçar e começava a rir e começava a nos xingar. E ele dava risada, ele gostava muito de piadas, as mais picantes ou não. Aí depois a gente conseguiu tirar ele desse transe do almoço diário dele para começar a conversar. Só uma brincadeira, mas ele tinha essa característica. Bom, aí começamos com esses vários canais. Só que o problema, na época, ninguém queria investir em TV espiritualista. Era casa de velas que pagava um dia, não pagava outro. A pessoa que tinha um programa que ajudava com o dinheiro e depois não ajudava mais. E nós ficamos quase cinco anos mantendo isso para um idealismo nosso até o ponto que a gente fechou a TV. Mas o que deu de frutos? Todas essas TVs digitais depois da Umbanda, de pessoas que trabalhavam na Umbanda, esses canais que tem hoje no YouTube, a maioria deles saíram da TV espiritualista, até a nível de tecnologia e também a nível de proposta da TV. Então, ela serviu justamente para ter frutos essa árvore. Acho que o trabalho que a gente fez e é um trabalho que hoje ainda tem um acervo muito grande que está na mão de alguns amigos, que até a dona Alzira, nós vamos conversar com ela, com a esposa do Rubens, para ver se a gente traz à tona, porque nós temos acervos de programas assim. Por exemplo, o Campadelo, se lembra, Marcelo? Que escreveu 400 livros na Madras. ele tem programas falando sobre os ETs, ele tinha o centro de Umbanda que recebia ETs, o Campadelo. Então, a gente tem preciosidades. Por exemplo, o Dalai Lama, quando viu o Brasil, a única televisão que deixava ficar 24 horas com ele era a nossa, praticamente. Então, a gente tem tudo isso gravado, coisas com o Dalai Lama tomando café da manhã, conversando. A gente tem um material muito, muito vasto que um dia tem que ser aproveitado, porque faz parte de uma história de vários líderes do Candomblé, pessoas maravilhosas, o Pai Sidoá, o Pai Chapanan, vários líderes do Candomblé muito famosos na época. Nós temos todo um material deles que talvez muita gente não tenha. E esse material está guardado e teria que fazer um trabalho com eles. E, a partir daí, eu fiquei com o Rubens, acho que 18 anos, no mesmo azulejo. e eu fiquei tão contente ontem, por exemplo, ontem foi o lançamento do livro do Rubens lá no Colégio de Umbanda que ele fez 23 anos. E fazia muitos anos, fazia 8 anos que eu não ia no colégio. De repente, muitos amigos meus que trabalharam 18, 17 anos do meu lado estavam ontem, tinha 400 pessoas lá no centro para poder pegar o livro e comprar esse livro do Rubens. Então, foi uma choradeira porque eu vi aqueles velhinhos que eram os médios que eram do meu tempo e hoje estão todo mundo de barba branca. E ontem eu chorei porque cumprimentava, eu cumprimentei acho que cento e tantas pessoas que trabalhavam conosco na nossa corrente e cada um abriu um centro, fechou um centro. E ontem, para mim, foi uma alegria e eu brincava com eles que a gente está parecendo aqueles heróis da FAB lá de Muto Castelo, que toda vez que tem uma marcha agora para 7 de setembro, sempre tem que procurar um ou dois porque já todo mundo morreu. E nós já estamos nesse apegada do centro do Rubens também, da velha guarda lá, da velha arada, já todo mundo partindo. Mas foi uma coisa maravilhosa. E o livro que nos uniu ontem nesse encontro dos médios antigos, que na época os médios ficavam 15, 20 anos no terreiro. Hoje o médio fica dois anos, já que abriu um centro no terceiro, já no quarto já acho que o pai de santo não está conseguindo trabalhar direito, já tem toda essa questão. Naquela época você ficava 15, 20 anos no mesmo azulejo e parecia que o tempo não passava e era uma maravilha. E eu só saí do Rubens por culpa do... Por culpa não, por causa do Marcelo, que eu estava lá no Rubens, estava muito bem, não pagava aluguel, estava tudo tranquilo lá para mim, eu já tinha todo o meu lado de médio, os amigos, de repente o Marcelo falou que tem um espaço que está sendo alugado em Santana, de um lugar onde o Marcelo dava aulas, é a Sofia, e você não quer conhecer, Alfonso? Eu falei, ah, não, não sei o quê. Aí eu fui com o Marcelo, conheci esse espaço, o Marcelo me apresentou ao dono, ao Hugo, o Hugo, a princípio, o Marcelo falou que eu devia abrir um centro de Umbanda, o Hugo não gostava de Umbanda, aí eu fui embora, depois de uma semana ele me ligou, falou, pô, quero conhecer mais de Umbanda, aí eu fui lá de novo, expliquei Umbanda, daí ele falou, ah, tá bom, depois eu fui uma terceira vez, ele falou, olha, vou cobrar mil reais de aluguel. Eu falei, Hugo, eu não tenho dinheiro para pagar mil reais, eu vou vir aqui sem médio, sem nada, e quem paga o centro é a corrente mediúnica, eu não tenho dinheiro para pagar, ele falou, pô, como é que você alugar um espaço e não ter dinheiro? Eu falei, eu não queria alugar, só estou conversando com você, aí depois ele me ligou de novo, falou, vem cá, tenho uma proposta para você, eu vou alugar para você, gostei de você, vou alugar para você, eu faço um acordo com você, durante um ano, você não me paga nada, a gente assina um contrato, eu já dou os resíduos pagos, depois de um ano que você falou que a tua corrente está montada, você começa a pagar os mil reais, aí eu abri meu centro, porque senão nunca ia abrir meu centro, então deu débil, tem tudo a ver com isso, e depois de alguns meses a gente já conseguiu pagar aluguel para ele, mas foi essa trajetória minha de, e hoje já estou há oito anos do centro, aí o que aconteceu? No final do ano passado, o Hugo, nós tínhamos um contrato que nós apertamos a mão, ele falou que quando fosse vender o imóvel eu teria que sair, ele está vendendo o imóvel, ele me pediu o imóvel em novembro, aí eu fiquei procurando um imóvel em Santana com um valor compatível mais ou menos e não achava, e é muito difícil alugar um imóvel para Umbanda, na hora que você fala que é para Umbanda a pessoa já, por uma série de motivos, ela não quer alugar, aí eu baixei um imóvel perto de onde eu estou, um quarteirão, que eram dois andares, aí a pessoa falou, olha, eu só alugo para você com o tal centro de Umbanda se alugar o prédio, eu falei, putz, alugar um prédio, e eu não tinha muita solução porque eu tinha feito um acordo com o Hugo, eu falei, tá bem, eu vou alugar o prédio, depois que eu aluguei o prédio, eu falei, bom, eu vou fazer o centro em cima que eu faço embaixo, aí a minha esposa falou, vamos abrir uma loja de Umbanda, eu falei, abriu uma loja de Umbanda? Eu falei, é, eu falei, vamos abrir uma loja de Umbanda, eu peguei um sócio, o Felipe, que trabalha com o Deodebe, que é um grande admirador do Deodebe, e abrimos em sociedade, aí abrimos uma loja totalmente fora dos padrões normais, é uma galeria de arte, porque eu sempre considerei as imagens da Umbanda como obras-primas, hoje tem pessoas assim que trabalham com resina, trabalham com elementos, que na verdade são verdadeiras esculturas, você pega um Ogum, você pega uma Imanjá, hoje aquela característica de gesso passou um pouco, e eu considero as imagens da Umbanda verdadeiras esculturas, eu montei uma galeria, que nem se fosse uma galeria de artes, para que as pessoas fossem lá e admirassem as imagens nossas da Umbanda, então nós temos uma livraria, as imagens, eu tenho a parte de ir para o Xari, e, bom, eu não estou fazendo para o nome da loja, mas é onde eu estou hoje, e é onde eu me sinto muito bem, que eu passo o dia inteiro na loja, e tenho o centro em cima, e estou muito realizado, então essa é mais ou menos a minha trajetória dentro da Umbanda, Marcelo. Fantástico. Então a gente vai começar a falar um pouquinho do Rubens mesmo, como é que ele, porque a gente está falando bem claro aqui, é Umbanda sagrada, porque às vezes a galera olha e fala tipo Umbanda, é igual uma sonaria, é tudo a mesma coisa, então se você pudesse falar um pouquinho por que existem tantas linhas diferentes na Umbanda, não tem uma bíblia da Umbanda, por que que tem cada terreira diferente, eu queria que você falasse um pouquinho de por que que tem muitas linhas, e depois fala um pouquinho do Sarraceni, por que que ele fundou a Umbanda sagrada, então duas perguntas. Olha, nós temos na Umbanda várias linhas de entendimento sobre a Umbanda. Como a Umbanda tem uma característica ali muito ligada ao Candomblé, quando a Umbanda foi fundada em 1908, pelo pai Zélio de Moraes, ele era kardecista, saiu do centro kardecista, montou o primeiro templo de Umbanda no Rio de Janeiro, e quando ele montou o primeiro templo de Umbanda no Rio, não existia ainda um vínculo com o Candomblé, com os orixás dentro da Umbanda. O pai Zélio, ele começou a trabalhar com o Exu, com o Caboclo, com o Preto Velho e nada mais. Dentro do centro dele, que ele denominou Umbanda, que era o começo dessa nova religião que o Caboclo das Sete Encruzilhadas não incumbiu de abril, ele só trabalhava batendo palmas e o atendimento com essas entidades, mas não tinha um vínculo direto ligado aos orixás. Isso aconteceu depois de uns 30 anos, quando se começou a projetar os centros de Umbanda dentro da linha da Umbanda de raiz que nós falamos do pai Elcio, do pai Zélio, começou a vir muitos irmãos para a Umbanda que eram do Candomblé, que não conseguiam se identificar porque começavam a incorporar outras linhas, não só dos seus próprios orixás, mas linhas de Exu, Caboclo, e essas pessoas também não conseguiam ir para o Cardecius porque não conseguiam trabalhar com essas entidades e começaram a entrar dentro da Umbanda e, a partir do momento que começou essa leva de pessoas, a Umbanda teve um crescimento muito grande, se abriu muito o centro de Umbanda no Rio, São Paulo, no Sul, se começou a trazer o conceito dos orixás, o conceito, porque antes era só vela branca, as velas coloridas de acordo com as energias dos orixás, começou a vir o atabaque para dentro da Umbanda que antes era só bater palmas e começou a vir toda essa mescla entre Umbanda e Candomblé e se estabeleceu isso. Hoje, pouquíssimos centros de raiz no Rio de Janeiro, em alguns lugares, ainda tem essa linha do Paizéle de Moraes. 90% do centro já tem essa característica de fazer o paralelo com as energias dos orixás, os nomes dos orixás, o atabaque, aí começou a entrar o conceito da Umbanda-Umblé. Tinha o conceito da Umbanda, essa incorporação do Candomblé, aí passou um outro estágio que, para você abrir um centro de Umbanda, você tinha que fazer todo o processo dentro do Candomblé de raspagem de cabeça, de entendimento da religião, para depois sair e montar um centro de Umbanda que tocava mais ou menos em paralelo os dois. Aí teve toda essa questão que nós temos hoje. Daí, com a evolução da religião, se começou a vir algumas linhas que se começaram a separar dentro da Umbanda, com algumas características, uma Umbanda branca, uma Umbanda esotérica, uma Umbanda voltada um pouco ao Catimbó. E aí você teve várias Umbandas. O Rubens, pelo trabalho que ele fez e pelos livros e tudo mais, ele criou esse conceito da Umbanda sagrada. Através do Preto Velho, Pai Benedito de Aruanda, ele criou esse conceito. A gente sempre fala que, na verdade, ele devia se chamar... Umbanda não, devia se chamar... Putz, me fugiu o nome, que a gente dava o nome para o Rubens, ele não gostava muito, porque estava muito ligado a esse Pai Benedito, mas eu vou me lembrar já. E, através dos livros e através da psicografia e tudo mais, ele começou a fazer esse processo, não de codificador da Umbanda, porque ele nunca teve essa posição, mas de escrever os livros de teologia, fazer esses paralelos dos orixás e as energias, colocar mais energias dentro da Umbanda, porque, antigamente, a Umbanda tinha duas, três linhas de trabalho, cultuava-se menos orixás nas Umbandas mais tradicionais e antigas, e o Rubens veio com o conceito dos 14 orixás, dos sete orixás e dos mais sete orixás recessivos e expansivos. E ele mudou todo esse conceito da Umbanda com essa parte de energias. Ele teve muitos problemas com isso e aí se começou essa raiz e começou o conceito do estudo voltado à Umbanda, porque não tinha. Antigamente, tinha a Madre de Silva, tinha alguns escritores da Umbanda, mas esse conceito de teologia foi o Rubens. Ele foi a primeira pessoa a psicografar dentro da Umbanda, porque, antigamente, isso era privilégio, era uma coisa voltada mais ao cardicismo. Então, ele também teve muitos problemas para, no primeiro livro dele, começar a publicar, porque não era algo que se fazia, antigamente, um umbandista psicografar um livro. E, através das psicografias dele, se começou esse conceito da Umbanda sagrada. Agora, a maneira que ele começou a psicografar foi muito, muito interessante. O Rubens sempre trabalhou muito. O Rubens era cardecista. A esposa dele era da Umbanda. E, quando eles se casaram, ela que trouxe esse conceito da Umbanda para o Rubens. Ele não conhecia a Umbanda. Aí, começou, através da esposa, a dona Alzira, a trabalhar na Umbanda, a trabalhar na casa dele, no porão da casa dele. ele começou a conhecer a Umbanda. A partir daí, ele já tinha um viés de estudo muito grande. Ele quis fazer o sacerdócio da Umbanda com o pai Linhares, que é o pai responsável pela formação do Rubens, o pai de santo dele, responsável pela formação dele como sacerdote é o pai Linhares. Ele teve o pai Jaú, teve outros grandes nomes da Umbanda naquela época com ele, mas o pai Linhares era o pai de santo, aquele que fez a trajetória do Rubens dentro da Umbanda. Quando ele se formou em sacerdote, o sonho dele era abrir um centro. Só que o Rubens, como profissão, ele tinha um açougue. Ele tinha um açougue, depois ele teve alguns outros açougues, mas a vida inteira dele rodou dentro desse conceito. era um comerciante que tinha isso, não tinha tanto tempo para isso. Ele fazia esse trabalho em casa e aí ele decidiu abrir um centro. Aí ele alugou um centro, também não tinha muitos recursos, veio lá na época alguns médios que ele já tinha na casa dele para trabalhar no centro, aí foi um centro estruturado, entrou mais alguns médios e ele ficou durante um ano trabalhando com os médios com a porta fechada, porque nós temos uma característica na Umbanda, antes de você abrir um centro, você faz vários trabalhos internos do centro antes de abrir para assistência, porque ele tem que abrir o primeiro plano físico do centro, depois ele tem que abrir o plano de baixo do centro espiritual e o plano de cima do centro. Isso demora normalmente um ano, que é um giro para trabalhar com todas as energias dentro de um centro, para firmar todas as forças até você abrir a porta para poder receber assistência. E o Rubens fez exatamente isso, ele estava todo esse processo dele de abrir um centro, no primeiro dia de gira dele, veio o pai Benedito e falou para ele, você pega uma pedra, dê uma pedra para cada médio e fale para eles que de hoje em diante o centro está fechado, não vai ter mais centro. E o Rubens ficou abismado, porque todo aquele trabalho, só que o Rubens tinha uma coisa muito interessante, que ele era uma pessoa que confiava nos guias, fazia exatamente o que os guias pediam e não questionavam os guias, muito diferente de hoje em dia, que tem um pouco mais de trabalho as pessoas para isso. Ele se despediu dos médios, deu aquela pedra para cada um e o pai Benedito falou, não, mas você não vai fechar o centro, você vai vir toda semana aqui firmar o centro. Ele parou, olhou e falou, puxa vida. E ele ia toda semana, acendia a tronqueira, acendia o altar e ficava sentado, olhando e não acontecia nada. Até um belo dia, ele estava no centro, veio o preto velho, falou para ele, pegue um caderno, uma caneta, que agora nós vamos começar a trabalhar e o intuito é você psicografar. E o Rubens falou, psicografar? Ele falou, é. Aí ele falou uma série de cerimônias para o Rubens, o Rubens se posicionou e o Rubens tinha uma psicografia mecânica, que nem do Chico Xavier, ele punha a mão assim também e a mão dele e ele não sabia o que estava sendo escrito. ele não passava dentro do mental dele aquilo que estava sendo escrito, era algo totalmente mecânico. De repente, ele pegou um caderno e começou a psicografar o primeiro livro dele, que foi O Cavaleiro da Estrela Guia, de 700 páginas ele. E ele não conhecia nada disso e essas histórias e para ele poder desbloquear foi muito complexo para ele. Bom, ele ficou quase cinco anos psicografando, todos os dias. Ele fez noventa e tantos livros ele fez psicografada naquela época. Desses noventa e tantos, devem ter quarenta e tantos publicados ou cinquenta e alguns outros novos, que é da Magia do Fogo, tal, que ele veio escrever posterior a essa leva de noventa e tantos livros. Então, esses vinte e quatro livros que ainda têm a ser publicados do livro pertencem a essa época que ele escreveu esses noventa livros praticamente. E ele, depois que escreveu esses noventa livros, durante esse percurso todo, ele começou a estudar muito a Umbanda. A caligrafia era um problema porque cada guia era uma caligrafia diferente. E ele tinha que ler aquilo, pedia para as pessoas ajudarem, porque eram caligrafias totalmente distintas às dele. e o Rubens pegava e escrevia cadernos. Ele põe a mão e era um caderno dois, três, quatro. Quando ele chegou, aí ele escreveu O Guardião da Meia-Noite, escreveu outros livros, romances. Quando ele chegou no Código de Umbanda e na Gênesis, que, para quem já leu, vê todos aqueles desenhos, os gráficos e tudo mais, imagine uma pessoa psicografar aquilo, vinha na mão dele o desenho, mas ele não sabia o que era, não vinha no mental dele, e ele tinha que deixar a liberdade de fazer o triângulo, fazer aquilo. Então, ele falou Puxa, Alfonso, olha, demorei quase, sei lá, meses e meses e meses para fazer o Código de Umbanda. Não pelo texto, que era rápido, mas pelos desenhos, que eu não entendia o significado daquilo. E aí os guias começaram a explicar, todo o simbolismo, ele começava a ler. Aí ele tinha ali na plateia vários espíritos, tirando as dúvidas dele sobre aquele material que estava escrito. E depois ele começou a ter um problema de como vou editar isso. Aí a primeira editora dele foi a Cristales. A Cristales foi a primeira, acho que o Márcio Pugliese, acho que algum de vocês deve conhecer o doutor Márcio Pugliese, foi, acho que, o primeiro editor dele na Cristales. Ele escreveu quatro, cinco livros. Na verdade, ele escreveu um livro que ele, não sei qual, acho que Ramissaré, que ele pagou do bolso dele, mas não teve. Aí na Cristales, ele escreveu cinco, seis livros na Cristales e começaram a divulgar esses livros. Aí, a partir da Cristales, ele conheceu o Wagner, da Madras. E o Wagner entendeu a obra do Rubens, viu a importância que tinha e falou para ele, não, eu coloco a minha editora e o Wagner já tinha uma distribuidora muito grande, a Cristales era muito pequena, inclusive fechou até antes dessa mudança do Rubens para a Madras, fechou a editora. Aí o Wagner abraçou a ideia do Rubens e colocou à disposição do Rubens toda uma estrutura que ele não tinha e toda uma distribuição que ele não tinha. Então, se deve muito ao Wagner por esse entendimento dele sobre a espiritualidade, sobre a obra e o respeito pela obra do Rubens e ele começou a então começar a publicar na Madras. E nesse meio tempo aconteceu uma coisa muito interessante que ele publicou na Cristales um livro chamado Livro das Energias. É um livro pequenininho das energias que o Rubens publicou. Depois ele teve que recolher porque ele foi processado por toda a classe científica aqui em São Paulo, teve processos porque ele falava sobre a parte de energias e naquela época ele falava de neutrino que nem existia que eram os guias que falavam para ele falavam do átomo falavam do trem do trem em bala o trem que vai pela flexão do átomo coisas que hoje existem só realidades na época não tinha. E o Rubens ficou muito chateado com isso e ele falou os guias dele nunca mais publicam um livro voltado à tecnologia e às ciências porque tive um problema enorme sobre isso. E hoje esse livro foi recolhido depois a Madras até Marcelo publicou um outro livro das energias mas não tem nada que ver com o primeiro. Foi um segundo livro que ele pegou algumas coisas do primeiro mas não tem. Pena que foi recolhido eu tenho um desses livros são livros raros que a gente acha em sebo e tudo mais mas é um livro muito interessante. Aí começou essa trajetória com o Rubens com o Wagner das publicações. Aí foi uma sequência de livros ele começou a pegar aqueles livros antigos e ele sempre teve uma disciplina que quem dizia qual o livro que devia ser publicado era o pai Joaquim o pai Benedito ele que dizia a sequência dos livros vamos publicar agora o Guarda da Minha Noite vamos publicar tal livro tal livro tal livro esse livro de teologia então o Rubens também não tinha um controle sobre isso eram os guias dele que determinavam os livros e a sequência que iam ser publicados e o Rubens falava para nós que após a publicação dos 90 e tantos livros dele ia ter ali todo um conceito da criação divina através da visão dos guias dele porque todos os livros do Rubens são interligados que nem um esqueleto humano todos eles tem uma correlação entre um e outro entre as pessoas ou as entidades ou as pessoas que estão sendo descritas no livro elas estão interligadas com outros livros com outros livros aí começou a magia no Rubens porque através desses livros ele começou a escrever sobre magia por exemplo o Cavaleiro da Estrela Guia o Rubens ainda não estava dando curso de magia ele começou quem leu esse livro vai ver que quando ele veio ao Brasil ele ficou numa tribo indígena que ensinaram para ele o mistério do fogo o mistério da água uma série de outros mistérios de magias que eram utilizadas aqui no Brasil tanto pelos negros como pelos índios e a partir daí ele começou tendo esse conceito de magia mas já estava escrito todas as 32 magias do Rubens estão todas elas nos livros que ele publicou ou que ainda vão ser publicados então não foi algo novo que ele falou puxa vida a magia a magia veio da literatura do entendimento disso aí veio os mestres de magia dele e falou olha a magia do fogo é assim 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 tem que ter essa iniciação fazer isso 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 mas o contexto estava no livro aí ele começou esse trabalho e o desenvolvimento dos cursos de magia que ninguém acreditava porque na época era muito restrito ainda a Umbanda você tinha alguns líderes religiosos na época você tinha o Diamantino que é um grande escritor umbandista você tinha o Bubi que é do Guaraci também que era um grande líder religioso você tinha o que era o médico que fez a faculdade de Umbanda o Rivas Neto e o Rubens os quatro mais ou menos trabalhavam juntos eram amigos naquela época de repente o Rubens falou para eles olha eu vou começar a dar um curso de magia do fogo como é magia do fogo eu vou dar um curso para os quatro elementos fogo, ar e tal vou desenvolver magias ligadas aos quatro elementos eles falaram não, magia magia não sei o que porque não tinha esse contexto a magia ainda estava muito vinculada à religião dentro da Umbanda porque quando um guia faz um ponto de Umbanda na verdade ele está fazendo um ponto magístico então se entendia naquela época que a magia é a religião na Umbanda era uma coisa só praticamente o ponto riscado e o conceito do guia riscar o ponto e o lado religioso do guia o Rubens falou não são duas coisas separadas o lado religioso é um e o ponto riscado do guia é outro que é magia aí o Rubens colocou eu não preciso estar incorporado para fazer um ponto de um guia eu só tenho que entender o que está escrito naquele ponto e ser iniciado naquilo ser apresentado aquele trono para que eu possa ativar isso na minha casa sem ter a necessidade de estar no centro sem a necessidade de nada e o Rubens entendeu que isso trazia uma liberdade para os médiuns muito grande porque existia uma codependência dos médiuns dos países santos para tudo e tendo essa ferramenta da magia o Rubens entendeu que os médiuns podiam ter uma liberdade maior de poder fazer na casa deles um ponto riscado fazer um trabalho que não necessariamente tinha o que fazer no centro que o pai de santo teria que estar envolvido geraria uma totalmente uma dependência disso aí teve muitos problemas com isso com ele dentro dessa visão dele dentro da Umbanda até que ele se impôs depois de muitos e muitos anos o Rubens dava as pessoas falavam pô você dá curso para 500 pessoas ele dava no final as pessoas esqueceram que ele dava curso para duas três quatro pessoas eu sou testemunha que ele ia a Campinas dar curso de magia do fogo para três pessoas durante cinco meses e ele ia aqui em São Paulo pontos separados e tudo mais então quando ele começou ninguém acreditava nele ninguém acreditava nesse conceito só que por trás dele tinha toda uma bagagem espiritual que sabiam muito bem o que estavam fazendo e quem era o Rubens e aonde o Rubens ia chegar e aí ele foi com três pessoas quatro, cinco gastando gasolina e colocando a ideia dele quando a gente fez o curso com ele na magia lá no centro devia ter dez, doze pessoas então ele foi tem pessoas que gostam ou não isso é uma opinião de cada um sobre o Rubens mas ele foi um cara que foi lutador dentro do conceito como escritor revolucionário foi uma pessoa que acreditou na Umbanda foi uma pessoa que desenvolveu esse conceito de magia dentro da Umbanda e ele foi uma pessoa que abriu tudo isso hoje muitos de nós como eu que sou seguidores dentro da visão dele só que o Rubens ele foi o começo ele não é o fim hoje a minha visão da magia e a minha visão da religião já é um pouco mais diferente do que ele tinha o Rubens pela minha vivência no centro e pela minha grau de estudos não só estudando o Rubens mas estudando outros autores hoje que graças a Deus existem brilhantes escritores da Umbanda e fora da Umbanda também brilhantes escritores no Cardomblé na Quimbanda no Ifá onde eu adoro estudar então hoje tem todo um contexto de pessoas que o Rubens começou mas que a Umbanda ainda bem ela está desenvolvendo por si só esse caminho então eu tenho muito respeito pelo Rubens admito que tem muitas pessoas que não gostam ou que tem visão diferente da minha mas eu estou falando sobre a Umbanda Sagrada que nem o Deodebe colocou mas ele teve um papel importante dentro da Umbanda desculpa falar tanto Marcelo eu sou uma matraca põe a mãozinha se não eu vou embora não se preocupe agora que a gente vai chegar no Lucifer então qual é a ligação de Lucifer com a Umbanda olha quer começar por aí esse livro faz parte primeiro colocar em que ponto que ele escreveu esse livro qual é a relação desse Exu Lucifer porque esse nome visto que a Umbanda já é bem estigmatizada com demônio com etc e o cara ainda chega com o Exu Lucifer então o que é o Exu Lucifer olha eu vou falar um pouco do livro mas minha mulher me bate porque eu falo sempre como é isso como é que eu falo spoiler 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 bom spoiler sei lá como é que se fala essa palavra aí eu costumo falar o filme antes da pessoa ver eu falo do livro antes da pessoa ler então eu vou tentar dar uma visão do livro sem tirar o encanto de vocês de lerem o livro vou tentar dar uma visão macro mais ou menos mas eu respondo perguntas específicas ainda bem que não é pouca gente que comprou o livro ainda que saiu ontem então eu não vou ter tantas perguntas específicas e mais genéricas que para mim fica mais fácil para mim também conduzir aqui então esse livro foi muito interessante ele foi um desses 90 livros 90 e tantos livros que o Rubens escreveu quando ele começou como eu falei para vocês os guias determinavam quais eram os livros que iam ser lançados esse livro e esses 24 livros que ainda não foram lançados o Rubens mesmo em vida ele passou os últimos anos da vida dele alguns anos da vida dele lançando livros de magia mas não lançavam aqueles livros que estavam guardados que esses 24 livros que estavam guardados pelo algum motivo que a gente não sabe qual é ele lançou alguns livros sobre a magia do fogo magia dos elementais escreveu algumas coisas sobre umbanda mas esses livros ele guardou e não eram para ser publicados pelo menos naquele prazo que o Rubens estava encarnado ainda e quando ele ficou doente e soube do câncer também não foi publicado a família esperou sete anos para poder publicar esse primeiro livro porque o Rubens ele tinha um problema não era um problema ele era uma pessoa extremamente organizada mas ele tinha na casa dele um triângulo das bermudas um quarto que é o triângulo das bermudas você não conseguia entrar lá tinha todos esses livros e manuscritos em cima de prateleiras você tinha tudo que ele tirava xerox para dar curso de teologia xerox que ele gostava livros que ele era apaixonado então era um lugar que você não conseguia entrar e o Rubens não deixava ninguém entrar lá então era um lugar assim que era um lugar secreto dele era aquele jardim secreto dele a gente chamava de buraco negro aquilo lá eu tive a oportunidade uma vez de olhar assim mas eu não conseguia entrar porque você não entrava era um acumulador de papéis o Rubens então a família depois agora de sete anos através de um médium chamado Ricardo Siqueira que foi uma pessoa que acompanhou o Rubens também praticamente desde o começo como a gente chegou para a dona Alzira e falou para ela falou dona Alzira está na hora de a gente publicar esses livros do Rubens está na hora de a gente poder fazer esse trabalho porque fazia muito tempo que o Rubens não publicava nada sete anos e a imagem ele estava se perdendo um pouco por exemplo eu conheci o Rubens agora eu pego os jovens que estou vendo aqui que conhecem o livro do Rubens mas não conheceu o Rubens eles podem falar do Rubens mas não conheceu não vivenciou ele não comeu macarrão com o Rubens tomou guaraná falou besteira com o Rubens ele lê o livro e ele tem a impressão do Rubens no que ele está lendo então estava na hora de fazer algo para poder não a palavra não é ressuscitar mas trazer à tona toda essa maravilha e todo esse conhecimento dele para que as pessoas possam desfrutar disso aí o Ricardo foi e ficou durante meses garimpando no buraco negro tirando isso aqui isso aqui é nota de banco isso aqui é nota da padaria isso aqui é um livro isso aqui é outro livro e ele conseguiu através junto com as filhas e com a esposa do Rubens achar esses 24 manuscritos os 24 livros que vão ser publicados e esse tinha uma observação ou ele estava num lugar de destaque que chamou a atenção da família e do Ricardo que deveria ser o primeiro livro a ser publicado porque ele tem uma série de simbolismos dentro do livro para poder as pessoas que vão vir a ler para descobrir um pouco quem é o Rubens e qual é a ligação dele com esse conceito de Lúcifer e tudo mais dentro do livro a partir do momento que você começa a ler você começa a enquadrar quem é o Rubens porque até hoje antes desse livro se alguém me perguntasse você conhece o Rubens conheço você já viu toda a literatura do Rubens já li várias vezes você sabe quem ele é eu achava que falava eu sei depois da morte dele eu já comecei a suspeitar que eu não sabia quem era o Rubens porque começou todo um processo pós-morte da magia e coisas que vinham para nós nesse contexto que a gente já ficou quando eu li esse livro eu falei eu não conhecia o Rubens por completo eu conhecia uma parte do Rubens mas eu não sabia qual é a importância dele do lado espiritual por isso que talvez ele nunca tenha publicado esse livro porque ele está expondo algo que ele nunca expôs como eu falei no começo ele nunca quis ser um codificador da Umbanda aquele livro Código da Umbanda foi um livro por acaso aquele nome as pessoas queriam que ele assumisse esse livro essa posição de codificador e o Rubens nunca quis assumir isso ele falava não a Umbanda é horizontal não é vertical o dia que a Umbanda virar vertical acabou a Umbanda cada centro é um centro cada centro é dirigido por um dirigente espiritual que vai trazer a bagagem ancestral dele a bagagem espiritual dele para a direção daquele centro a Umbanda não pode ter um papa ela tem que ser horizontal então não existe o conceito do codificador da Umbanda então Rubens nunca se posicionou nisso isso eu respeito muito ele e esse livro vem mostrar do lado espiritual quem era o Rubens no lado espiritual a importância dele e a ancestralidade dele milenar no lado espiritual eu acho que essa é a grande importância desse livro é um livro que vocês vão ler cada página vão ter que ler duas, três vezes e cada parágrafo vão ter que marcar que nem minha mulher faz aqui com postiche em tudo ela enche de postiche meu livro para poder reler várias vezes um parágrafo desse livro então a importância desse livro é saber quem é o Rubens muitas pessoas vão ler esse livro e falar isso aí é uma ficção bom o livro se fala que é uma ficção isso não existe o Rubens não é assim ah o Rubens não tem esse domínio todo que ele tem que é descrito no livro toda essa espiritualidade que ele tem o Rubens não é isso ele não é nada mas para quem conhece o Rubens como viveu tantos anos como nós como médios todos os dias de joelho no chão dentro do terreiro dele ouvindo fazendo os cursos eu falo o Rubens é o que está nesse livro eu falo isso na minha visão então a importância desse livro hoje é entender quem é o Rubens do lado espiritual por isso que acho que ele nunca publicou esse livro antes para não decorrer de pessoas falando pô cara você está se considerando o papa do creme do croquete aqui dentro não é assim então acho que ele nunca teve essa parte de publicar esse livro por causa disso porque ele era muito restrito Rubens era uma pessoa muito reservada muito fechada e ele não gostava muito de nhenhenhen e também não gostava de se expor então acho que agora depois de sete anos da morte dele eu acho que esse livro veio à tona não por acaso eu acho que depois de ler esse livro os outros 23 livros que vão vir que também não foram publicados antes vão ser uma surpresa para todo mundo e vai ser a formação daquele esqueleto do entendimento do que é o lado espiritual dentro da visão do Rubens e dentro dos guias dos Rubens que psicografaram todos esses livros para nós eu acho que esse é o livro que vai dar o respeito e o entendimento do grande mestre que ele foi para entender a obra do passado e ter a mente aberta para entender o que vai vir ainda para os outros livros não sei se eu respondi Maravilha essa parte do livro sim agora vamos partir para Exu Lucifer por que Lucifer? bom vamos começar nós estamos falando do Rubens estamos falando dos livros do Rubens então vamos começar a falar do primeiro livro do Rubens chamado Templo dos Cristais esse livro Templo dos Cristais do Rubens ele foi escrito bem depois dos primeiros livros mas é o primeiro livro da saga esse Templo dos Cristais é a sola do sapato do esqueleto que nós estamos montando ele é a base do esqueleto e de todos os livros do Rubens é um livro chamado Templo dos Cristais esse Templo dos Cristais era uma civilização que veio antes da Lemúria antes de Atlante antes da Lemúria dentro do conceito do Rubens foi o começo da humanidade e era um começo da humanidade aonde estou falando do livro aonde as pessoas tinham um contato direto com os orixás as pessoas se comunicavam num ponto de força com Oxum as pessoas se comunicavam com Xangô as pessoas se comunicavam com os orixás do alto e eles viam de frente esses orixás as energias desses orixás estavam à frente deles e esse Templo dos Cristais era uma nação que cada região dessa nação tinha um palácio e tinha uma parte de estudos uma faculdade de estudos ligados a uma energia de um orixá e a cor de um cristal então você tinha um palácio rosa você tinha um palácio verde você tinha um palácio amarelo que estava ligado à divindade pela cor e os estudos ligados àquela divindade por esses palácios e as pessoas não tinham dificuldade nenhuma na vida tudo era entregue para eles pela natureza por esses seres superiores a única preocupação que eles tinham era o estudo e a vivência e a convivência de uma situação perfeita na vida só que dentro desse conceito aí você tem vários personagens e nesse primeiro livro o Rubens já fala da magia dos cristais porque ele já fala desses palácios ele fala desses bruxos os magos de cada palácio eles conseguiam transitar entre um palácio e outro através dos cristais eles entravam pelo lado espiritual numa pedra aqui num cristal e saia num outro cristal em outro lado do planeta e a viagem toda era através dos cristais e todo o conhecimento estava ligado aos cristais é a mesma coisa que o super-homem quando veio de Kriptonita lá foi para foi para o Polo Norte e trouxe uma pedrinha de cristal pois lá de repente virou aquele palácio de cristal verde ele pegou uma pedrinha colocou e teve toda a informação do planeta Kripton lá sobre a existência dele então esses palácios dentro do conceito desse livro do Rubens era exatamente isso e as pessoas transitavam entre as pedras e aí que se começou o hábito de tampar a pedra com pano para que as pessoas não se enxergassem umas às outras o tempo inteiro porque elas transitavam por esses palácios e por esses cristais o hábito de tampar uma pedra para que você tenha sigilo começou dentro desse conceito mas aí eu vou falar rápido senão vou demorar muito tempo nisso só que nessa sociedade perfeita começou um processo onde as pessoas tinham uma limitação de vida aí começou o conceito do quererem estudar para achar um uma uma um elixir da vida eterna então eles queriam viver para sempre porque eles achavam que ele tinha os direitos de viver para sempre com esse elixir e começou uma disputa humana para atrás desse elixir e quando se conseguia isso existia todo um processo das pessoas quererem se matar ou querer derrubar uma outra com essa ambição de conseguir esse 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 elixir para a vida eterna aí entra o Lúcifer na jogada Lúcifer encarnou nessa época e ele vivenciou esse tempo dos cristais e ele já encarnou com a a condição de ter de ser já um mago totalmente negativado e cósmico porque antes todo esse conceito dessa cidade dos cristais eram todas elas ligadas a a parte universal né todo esse conceito dessa cidade eram seres universais né e Lúcifer já foi colocado ali por uma energia planetária de esquerda para encarnar naquela naquela época para começar a desenvolver a parte da dualidade do ser humano porque o ser humano não tinha aquela dualidade natural dentro desse conceito dessa dessa cidade né desse mundo e só começaram a ter uma dualidade a partir do momento que queriam o conceito da vida eterna só que o que aconteceu as pessoas começaram a cair concessionalmente a morrerem e não tinham o conceito de para onde ir e como ser esgotado a negatividade dessas pessoas para voltar no processo reencarnatório Lúcifer aí conta o livro começa o livro Lúcifer vive nessa época ele vive um sacerdote né ele encarnado ele vira um sacerdote num desses tempos a partir disso ele começa a desenvolver uma série de barbares entre aspas a trazer para as pessoas o lado humano o que é o lado humano eles tinham esse lado celestial tinha esse lado todo lúdico sobre os orixás mas eles viviam dentro de uma sociedade que era totalmente homogênea dentro do contexto humano e não tinha a individualidade das pessoas e quando começou a ter individualidade começou de uma maneira errada Lúcifer veio para para aquela naquela época encarnado para trazer a dualidade das pessoas e falar para as pessoas você quer beber você bebe quer fazer sexo você pode fazer você quer matar uma pessoa você mata uma pessoa começou a gerar o princípio da individualidade saiu do todo que era um rebanho de peixes e começou a partir daí entrar na dualidade humana em todos os vícios internos humanos e as pessoas começavam a vivenciar isso e gerou a dualidade do bem e do mal do cósmico do universal e ele foi aquele que trouxe e a partir daí se criou todo o contexto embaixo para a partir do momento que ele enxergou o ser humano dual se criou o primeiro conceito do inferno que é onde as pessoas podiam ir podiam ser resgatadas nesses tronos lá embaixo para eles voltarem no processo de evolução da vida porque anteriormente eles desencarnavam e ficavam paralisados porque eles não tinham o contexto dual não sei se estou sendo claro ou estou falando rápido demais não vou te seguir começou aí começou aí esse contexto Lúcifer aí começa o livro dizendo dessa trajetória esses 100 anos de Lúcifer na Terra até o momento que ele foi morto ele foi envenenado pela pessoa que desenvolveu aquela fórmula da vida interna que o traiu e ele caiu dentro desse conceito dos abismos porque ele tinha feito todas as barbaridades humanas possíveis naquela época para poder gerar a dualidade humana que nós somos hoje graças a ele dentro do contexto do livro e a partir daí ele começa a montar dentro da parte cósmica dentro da parte baixa toda a estrutura com toda a parte dos pontos de força dos seres cósmicos embaixo para receber toda essa camada de seres daquela situação para que tivesse uma renovação e não ficassem estáticos da sua evolução a partir daí existia uma guerra muito grande nesse contexto dessa cidade que eram seres mentais que a partir daí houve um problema muito sério que através dessas guerras mentais houve um deslocamento do eixo da Terra que nós temos para nove graus à direita e a partir do momento que deslocou o planeta Terra nós paramos de enxergar esse lado espiritual de frente a nossa frequência saiu graças a esse cataclisma que houve naquela época nós paramos de enxergar o nosso lado espiritual os orixás de frente porque a nossa frequência mudou devido a isso devido a esse tempo dos cristais e tudo mais bom a partir daí depois desse livro segundo livro do Rubens é o Tranca Ruas o Tranca Ruas do livro foi aquela pessoa que fugiu dessa cidade antes da destruição quem leu o Tranca Ruas sabe disso foi por uma ilha ele pertencia àquilo e foi considerado o primeiro eixo encarnado da Umbanda por isso que todo mundo canta para Tranca Ruas nos templos de Umbanda que ele é a pessoa foi o primeiro eixo encarnado de fato na Umbanda então esse caminho do livro ele vem mostrando quem é quem é Lúcifer como ele começou aí depois mostra a trajetória dele junto com a humanidade ele vai contando sobre a lenda de Adão e Eva dentro da visão dele como Lúcifer ele vai contando sobre o comunismo ele vai contando sobre vários fatos ocorridos porque ele fez a história da humanidade pela dualidade dele aí é muito interessante isso e é muito interessante quem for ler o livro as primeiras 30 páginas vocês não se espantem muito porque existem dois momentos nesse livro o primeiro momento começa um diálogo do Rubens com Rubens que não é o Exu Lúcifer é um guardião planetário que não tem nome não tem nome ele é ele que é o responsável pelo nosso inferno que nós conhecemos a nível de energia de toda a estrutura e ele foi muito interessante que os primeiros 10, 20 páginas ele mexe muito com o Rubens ele xinga o Rubens fala que o Rubens é desastrado que ele não sei o que se eu fosse o Rubens eu nem consideraria o livro dele porque as primeiras 30 páginas ele coloca o Rubens numa situação com uma saia muito justa e ele fala com o Rubens através do mental e o Rubens não consegue responder e ele responde pelo próprio Rubens depois dessas 30 páginas ele apresentando isso ele fala agora o restante do livro nós vamos fazer a biografia do Exu Lúcifer porque eu não sou o Lúcifer eu sou o criador disso Lúcifer é um discípulo meu um escravo meu que esteve na terra assim, assim, assim e a partir de agora ele vai contar a história pra vocês da trajetória dele então é muito louco essa aí eu não vou falar mais senão eu tô falando muito do livro só tô dando uma visão geral do livro eu tô aguçando vocês porque cada parágrafo do livro vocês vão gostar muito maravilha e nos terreiros como é que funciona o Exu Lúcifer dentro da banda sagrada o Lúcifer na Umbanda nós não temos essa característica de um diabo né na Umbanda nós temos as linhas de Exu e nós temos essa energia principal que criou todo esse contexto que nós chamamos de um orixá maior que nós consideramos um orixá como qualquer outro orixá né então nós não acreditamos num Exu nós não acreditamos num diabo então Exu Lúcifer pra nós é um Exu que ele foi encarnado teve essa trajetória dele mas ele continua sendo um Exu então existem dentro da Umbanda várias linhas né vários Exus que se comportam e se chamam de Lúcifer por exemplo o meu guia né o meu Exu não de trabalho mas o meu Exu de cabeça que cuida da minha esquerda é Lúcifer trabalho com ele já há trinta e tantos anos ele é um Exu que se chama Lúcifer que trabalha dentro da Umbanda que trabalha comigo eu em trinta e tantos anos acho que eu interporei ele cinco, seis vezes né é um Exu que normalmente não se trabalha com ele é um Exu guardião né é um Exu que a gente faz aquela guia vermelha e preta em função dele como guardião aí nós temos nossos Exus de trabalho o meu por exemplo é o Exu Exu rei das sete encruzilhadas é o meu Exu de trabalho esse Exu que é o meu Exu guardião que por acaso né se chama Lúcifer talvez eu tenha levando a minha servinha pro meu lado por isso que eu gostei tanto desse livro eu posso ser suspeito que eu tenho uma paixão um amor muito grande por esse meu Exu mas não tem nada que ver com ele é uma linha de trabalho é um Exu que trabalha dentro de uma energia de Lúcifer mas que não é Lúcifer porque o Lúcifer é guardião de um ponto de força ele não incorpora em ninguém o que incorpora são os espíritos exunizados afinizados com a energia de Lúcifer dentro do conceito do trono dele na parte cósmica da criação eles são atraídos pelo mistério Lúcifer esses Exus que foram encarnados e estão exunizados que quando desencarnam uma questão de consciência e de ligação se vai ser direcionado a esse Exu Lúcifer como pode ser direcionado a um Tranca Ruas a um Exu Caveira cada mistério cada nome é um trono dentro desse conceito embaixo que as pessoas através de uma afinidade e através de afinidades e de a maneira que ela conduz a vida encarnada com seus vícios seus temores eles se ligam a esses tronos a partir daí eles vão para essas realidades sofrem um pouquinho com muita sorte eles acabam se insurizando e um processo depois para eles pararem com essa trajetória de Exu é estar no centro de umbanda e começar a trabalhar dentro de uma lei para que ele possa mudar e ajudar e a resgatar tudo aquilo dele para que ele possa ter uma evolução no futuro uma linha reencarnacionista ou uma linha para trabalhar em energias superiores como por exemplo um boiadeiro um marinheiro ele vai progredir dentro do lado espiritual dentro disso mas ele a afinidade dele é aquele trono para qual ele foi quando estava ainda encarnado e desencarnado mais ainda porque as pessoas não entendem muito bem que você chega isso é uma coisa que também vai estar no livro mas era um entendimento nosso muito antigo já do lado espiritual que muitas vezes uma pessoa chega para mim no centro e fala puxa vida Alfonso eu estou recebendo uma demanda eu estou recebendo uma demanda e é de tal Exu vai e vai aí normalmente se fala puxa vida vamos fazer um trabalho para tirar aquele Exu e tal mas o correto dentro de um centro de Umbanda é você fazer essa pergunta por que você está recebendo o trabalho do Exu Lúcica ele como assim por que você está recebendo esse trabalho desse Exu ah eu não sei alguém me fez mal bom um pode ser que alguém fez mal mas outro pode ser que você está sendo já atraído mesmo encarnado através dos seus atos da sua consciência do seu grau de vibração já para aquele trono e aquele trono já está se manifestando em pró de você e você já está tendo a influência daquele trono achando que alguém está mandando alguma coisa na verdade é você mesmo que está se ligando àquela realidade entendi eu gostaria de fazer uma pergunta bem pontual eu não conheço muito da Umbanda Sagrada li um ou outro livro apenas não tenho um conhecimento muito grande eu gostaria de perguntar algo relativo à linha dentro da Umbanda Sagrada Exu é demônio ou não é demônio nós não temos demônio na Umbanda Exu é um orixá nós temos o orixá Exu e nós temos a entidade Exu que trabalha com os médios nós não temos demônio na Umbanda nós temos um orixá Exu mas não temos demônio dentro da Umbanda muito obrigado pela resposta é uma pergunta bem pontual para quem não entende ainda e vê toda essa questão e acaba achando não Exu é demônio ou não porque a gente tem muito esse debate hoje em dia e como está abordando esse assunto dessa maneira eu gostaria de elucidar para a galera responder para você de uma parte um pouquinho mais técnica essa pergunta porque eu só respondi que Exu não é demônio e Exu é orixá mas eu posso responder para você de uma maneira que as pessoas possam entender um pouco mais o que é Exu dentro da Umbanda se o Marcelo me permitir eu tiver um pouquinho de tempo talvez eu possa responder de uma maneira um pouquinho mais complexa essa pergunta para a gente ter um entendimento do Exu um pouco tá bom meu irmão? Maravilhoso claro nós temos a criação nós temos a matéria vamos falar de Big Bang nós temos várias pessoas que nem Ulisses que adoram física quântica que tem todo o conceito de física quântica nós temos a existência da matéria até questiono um pouco o Big Bang mas vamos falar de Big Bang que fica uma linguagem mais fácil para a gente poder entender dentro da criação nós temos o Big Bang e foi gerada a matéria só que essa matéria foi gerada em volta de uma energia escura existia todo um conceito de energia escura se a matéria infinita essa energia escura ultrapassa esse conceito nosso do infinito porque todos os planetas os astros todas as galáxias estão envolvidas dentro dessa matéria escura que hoje nós estamos estudando isso né e dentro do conceito da criação dentro do conceito da Umbanda que o Rubens segue essa matéria escura é Exu Exu já existia dentro do vazio que nós chamamos ele já era uma realidade do vazio Exu quando foi gerada a matéria a matéria foi gerada dentro do vazio e a partir daí ela foi em volta do vazio esse é um conceito de Exu ele é aquilo que permeia tudo dentro do vazio dentro desse conceito ele é aquele que dá a passagem das energias divinas vindo do criador que são sete energias a fé o amor o conhecimento a lei a justiça e a evolução se desdobre em 14 e no candomblé 200 e poucas energias isso é infinito mas nós estudamos sete lá no conceito do Rubens ele é aquele que transporta essa energia para todas as realidades do criador porque Exu dentro do conceito africano ele significa o eixo é o que liga dois pontos Exu é a esfera que guarda tudo Exu é aquela energia escura que envolve um planeta ele é aquela esfera porque ele está em volta daquele planeta ele não deixa a colisão de dois planetas e a órbita existe porque existe essa matéria senão era um caos no universo então partindo desse conceito Exu é a esfera e Exu é o eixo é o que liga dois pontos aí partindo isso vindo para cá para a nossa realidade para o nosso planeta nós entramos no mesmo conceito eu sou eu eu estou aqui eu sou formado de átomos eu dentro desse conceito eu não piso no chão eu flutuo no chão tudo se repele em volta de mim existe a mesma matéria escura que existe num planeta porque se não existisse em minha volta eu me fundiria com a minha esposa ou com alguém isso aí qualquer coisa na tabela periódica que você pega dois elementos eles se fundem então todos nós estamos cercados por essa energia essa energia é o vazio por isso que nós falamos que nós somos seres únicos que ninguém nos conhece por mais que queiram nos conhecer não nos conhecem porque nós somos íntimos e somos seres fechados dentro de nós mesmos eu sou aquilo que eu me expresso mas nunca ninguém vai me conhecer porque eu estou dentro dessa energia do vazio e pra mim me comunicar com um del débil eu tenho que ter uma ponte que sai dessa minha energia cercada pelo vazio pra dentro da energia dele cercada pelo vazio tem que ter um túnel nisso uma ponte nisso de energias essa energia se chama Exu esse canal entre eu e o del débil é energia de Exu ele abre o vazio ele abre essa energia pra que eu possa me comunicar com o del débil transmitir energias pra ele e receber energias do del débil pra mim são os famosos cordões nós somos verdadeiras medusas eu estou falando com vocês eu estou ligado a todos vocês a partir de agora que nem se fosse uma medusa nós temos cordões embora que estamos no computador mas eu estou olhando vocês eu já estou ligado mentalmente a todos vocês é aquele conceito do filme né do putz a vida que tem a árvore que está ligada ao planeta que é maravilhoso o putz a vida como é o nome daquele filme de qualquer jeito é sua voz você está falando com quem está escutando e se abrir um canal a partir do momento que o cara tem a sua atenção seria essa atenção esse canal o Exu esse nome esse nome esse canal o Exu através disso eu consigo passar energias e receber energias através desse canal eu consigo mandar por exemplo uma magia ou receber uma magia eu consigo mandar algo que é benéfico algo que não é benéfico Exu é essa ponte quando falo na Umbanda puxa Benza uma pessoa está me prejudicando Alfonso vira o trabalho para essa pessoa estou falando de uma maneira muito vulgar o que é feito na espiritualidade é pegar esse conduíte que é um cano fazer um cotovelo virar esse cano e voltar para a mesma pessoa esse é o trabalho de virar um trabalho dentro da Umbanda porque para mim poder fazer algo contra você eu tenho que estar ligado a você de alguma maneira eu tenho que criar essa ponte isso é Exu então Exu dentro da Umbanda representa essa ligação Exu dentro da Umbanda é a vitalidade a energia que gera a vitalidade para o ser humano ele é a força Exu Pombagira dentro do conceito da Umbanda já vamos falar dos Exu vamos falar dos outros três Pombagira é a linha dos desejos nossos íntimos ela é atemporal por isso que ela tem um garfo redondo a Pombagira a Pombagira tem um tridente redondo porque ela é atemporal porque os nossos desejos são atemporais eu tenho desejos que eu tive quando a infância que eu estou realizando hoje e eu estou projetando desejos hoje para amanhã Exu é a vitalidade do hoje é a realização do desejo hoje para mim isso é Exu na Umbanda quando uma pessoa chega no meu centro e não tem vitalidade eu acendo uma vela para Exu para trazer a vitalidade e a força quando a pessoa está sem aquele empenho dos desejos da vida totalmente inerte dos conceitos não tem mais a alegria de viver eu acendo uma vela para Pombagira e trago e resgato o passado presente e projeto no futuro para ela os desejos íntimos dela e põe o Exu junto com uma vela vermelha preta para dar vitalidade àquele desejo de realização agora aí eu tenho Exu Mirim na Umbanda estou falando da esquerda você me perguntou do Exu mas estou dando uma visão um pouco mais ampla eu estou falando de Exu Mirim Exu Mirim dentro da Umbanda ele tem um fator de descomplicador mas ele tem um fator da intenção Exu Mirim dentro da Umbanda tem muitos centros de Umbanda que não trabalham com Exu Mirim por um problema Exu Mirim ele trabalha com a intenção do ser humano você vai pedir algo para um Exu Mirim no centro aquilo que você pede muitas vezes não é aquilo que você quer você tem coisas ocultas dentro de você naquele pedido Exu Mirim dentro de um terreiro do Umbanda é aquele que olha para você e fala você quer isso mas ele já enxergou a sua intenção naquilo Exu Mirim diferente um pouco de Exu que ele é ativado majisticamente com o Bagira Exu Mirim tem um livre habírito de falar eu não vou fazer eu não quero fazer porque Exu Mirim se Exu é o vazio Exu Mirim dentro da criação é o nada não existe nada em Exu Mirim Exu Mirim é o nada na criação ele leva ao nada então ele tem um livre habírito de falar eu vou te ajudar ou não vou te ajudar ou eu vou te ajudar e vou te pegar depois eu vou te lascar e Exu Mirim é aquele que fala vou te ajudar mas eu quero algo eu sou criança dentro do conceito que ele não é uma criança mas dentro do conceito da troca se aquilo que você está dando me interessa ele te ajuda se não não vai te ajudar ele tem essa prerrogativa e ele tem esse conceito da intenção e ele tem um conceito da descomplicação Exu Mirim na Umbanda é aquele que você parece aquele novelo de lã que está na nossa cabeça que a gente não sabe para onde vai está tudo enrolado você traz o Exu Mirim no terreiro de um bando ele pega o fiozinho do teu mental daquele novelo de lã e puxa aquilo e segue o teu caminho e te tira toda aquela descomplicação existente na sua vida isso é Exu Mirim Pombagira Mirim o Rubens nunca escreveu sobre ela ele escreveu sobre Exu sobre Pombagira e sobre Exu Mirim ele nunca escreveu um livro sobre Pombagira Mirim eu tenho um grupo de médios muito grande no centro que a gente faz muitos estudos né o Ulisses conhece a minha corrente mediúnica a gente tem lá uma e tudo aquilo que a gente leu vivenciou e o ano passado os dois anos da pandemia eu comecei a fazer um estudo muito grande sobre Pombagira Mirim os médios e eu e começou a ouvir muita psicografia de médios eu não psicografo nada eu sou um zero esquerdo mas muita intuição né e pelo que a gente lê e vivencia na Umbanda e começamos a estudar com muito carinho a Pombagira Mirim e chegamos dentro de um consenso isso é uma coisa um pouco inédita que ela dentro do lado da criação ela é o lado do desejo ela é o desejo da realização eu quero ter um bebê eu tenho a intenção depois eu tenho que ter o desejo de ter aquele bebê depois eu tenho que ter a vitalidade de ter aquele bebê depois eu tenho que ter o prazer de ter esse bebê de estar na gestação esse bebê por isso que o Pombagira Mirim cuida da gestação ela é o prazer muitas vezes as pessoas conquistam coisas na vida de uma maneira banal e não tem o prazer da realização da conquista dela quando ela chega isso no centro olha tem um carro vendi um carro casei descasei a pessoa conquista um milhão de coisas na vida mas não dá o devido valor aquilo ela não tem o prazer da conquista e manter a conquista porque é prazeroso aí eu acendo uma vela para a Pombagira Mirim esse são os conceitos de Exu desculpa se eu me estendi um pouco mais eu podia falar durante três horas sobre Exu é um conceito alegórico que você coloca né Alfonso porque as vezes a pessoa fica olhando e ele acha ah não Exu Mirim é tipo um anãozinho e tal e não é é um conceito é só uma ideia é claro para quem está escutando que quando você fala em Pombagira Mirim não é uma anãzinha fantasiada é uma alegoria é uma alegoria é uma alegoria exatamente ela é é porque tem um centro que eu já vi que os caras levam tipo no literal e aí o cara se fantasia e tal é ridículo mas não é para quem está escutando presta atenção que esses conceitos que o Alfonso falou eles seriam tipo conceitos de energia que os caras dão um nome alegórico antropomórfico então não existe tipo eu vou me comunicar como entidade é um eixo anãozinho não é uma força primordial do ser humano que tipo um tesão que está sendo colocada numa forma alegórica perfeito não existe esse contexto de criança nem na espiritualidade não existe esse contexto de criança a pessoa depois que desencarna a criança o adulto ela volta a ser o adulto que era do lado espiritual não tem o jardim do Éden de crianças do lado espiritual e eixo Mirim não é nada disso e eixo Mirim é uma energia poderosíssima que eu falo que vem de um contexto do nada e em muitos centros de Umbanda esses eixo Mirim eles têm aparências para quem tem olhos para ver muito bizarras que eixo não é assim eixo são seres lindíssimos pombagira são seres lindíssimas eixo Mirim você vê características muitas vezes nele no campo espiritual chifre rabo dragões são seres totalmente disformes daquilo que a gente conhece como entidades nossas que as realidades dele onde a gente pode falar sobre realidades porque eu estou falando aqui da realidade humana mas eu estou falando não estou falando do eixo natural ainda que trabalha em dimensões paralelas que irradia energias para esses eixus utilizados aí tem um contexto de eixo muito complexo a gente podia falar um dia sobre isso com mais complexidade sobre a esquerda estou falando do livro até me estendi peço desculpas meu irmão no japão que eu falei um pouco a mais eu acho peço desculpas eu queria que ele falasse um pouco mais sobre os tronos e se tem alguma relação com eixo lucifer alguma coisa assim eu vou estou falando do livro vocês tem que ler o livro mas vamos lá lucifer dentro desse conceito nós temos uma moeda que é cara e coroa cara eu tenho uma divindade celestial de luz coroa eu tenho lucifer ele é o contraponto da luz e ele é o vice-versa dela ele é um eixo ligado ao xalá ligado a essa linha da fé que até então ele só está trabalhando dentro do conceito da fé e ele é a contrapartida se nós temos o xalá de energia nós temos lucifer na contrapartida dele do outro lado da moeda vou falar um pouquinho de física quântica se eu entender se eu entender que o universo ele tem um universo paralelo que é o contraponto nosso eu entendo o seguinte dentro desse meu universo eu tenho a matéria e essa matéria está ligada ao xalá está ligada ao lorum se eu for entender que a contraparte desse universo paralelo meu lucifer é a matéria e o xalá é essa energia escura não sei se eu fui claro então ele dentro desse conceito ele é a contraparte dessa energia que ela é dual dos dois pontos você tem o xalá e você tem embaixo o lucifer que é o inverso da mesma moeda aí vocês vão entender melhor pra gente é claro aqui a galera que está escutando as vezes o pessoal acha que você está falando do Exu do Orishai não sei o que as vezes o pessoal está acostumado com candomblé e acha que é uma pessoa fantasiada ou uma entidade que é uma pessoa e tal e é um conceito diferente mas não é bacana depois a galera assiste de novo a palestra pra pegar essas nuances de que é uma linguagem alegórica eu acho que se ele explicar assim o conceito básico do trono divino dos tronos divinos talvez a pessoa entenda um pouco mais sobre essa questão da energia mas eu não sei se cabe na palestra de hoje vai ter que vir de novo e a gente vai estar fugindo muito do assunto só pra quem está assistindo o Alfonso já explicou isso vai ser um prazer existem outras duas entrevistas com ele que ele fala dos tronos e entra nesses detalhes mas o importante aqui pra não dar essa confusão é que a gente não está falando do espírito que está ali incorporando no médium ele é como se fosse uma força pura daquela energia quando você está falando do Onishayishu você está falando do tesão da intenção é uma coisa que não tem forma não é um espírito com uma forma humana como a gente às vezes acha que é pela descrição ou pelo desenho eles não têm forma não tem dois braços uma perna um negócio nesse sentido eles são simplesmente o nome que o médium deu quando ele enxerga esse tipo de energia amorfo acho que é isso amorfo com tentáculos com fios eu acho que a parte que o Alfonso fala dos fios que forma quando ele está falando se você está prestando atenção no que ele está falando ou se você está prestando atenção no que eu estou falando eu estou fazendo fio para todo mundo que está aqui assistindo então se tiver sei lá 500 pessoas que assistiram esse vídeo eu fiz um fiozinho por alguns minutos que entrou diretamente e penetrou na aura dessas pessoas então você que está me escutando eu estou dentro da sua cabeça agora e eu posso falar alguma coisa e de repente eu falo um conceito que vai estourar a tua cabeça por quê? porque eu consegui entrar dentro da tua matéria passar por todas essas barreiras e mudar você por dentro por isso que a música é tão poderosa a música consegue te deixar triste e feliz às vezes você está sei lá antes de dormir você está folheando lá no seu celular e cada esse é um dos perigos por exemplo você ter aí um tiktok da vida um celular que passa a cada 30 segundos você vira e aparece uma televisão nova e um cara aparece e conversa alguma coisa esses caras eles têm acesso para o teu consciente vou dar um exemplo chulão aqui imagina que você está querendo dormir você está relaxando você está lá antes de dormir você começa a folhear lá o seu Instagram e aí de repente você vira e tem uma imagem de um maluco batendo num cachorro com um pedaço de pau até o cérebro do cachorro explodir e aí você fica chocado e acabou com a sua noite por quê? porque esse fio já está feito e já entrou em você então são coisinhas que dentro da magia a gente tem isso falar mandar uma mensagem tudo tem essa simbologia e eu acho legal esses conceitos do Rubens porque de repente ele antropomorfisa isso você sabe que agora eu me lembrei o filme é Avatar então tem dois tipos de pessoa tem aquele que acredita na árvore que ela está interligada entre todos os avatares ali está interligada entre todos os bichos está interligada sobre a existência de todos conectado no mental de todos e você acredita nessa realidade que é a nossa realidade espiritual e você tem um outro tipo de pessoa que é aquela que quer jogar uma bomba nessa árvore para poder ganhar dinheiro e extrair os minerais dessa árvore então você tem dois tipos de pessoa nesse mundo aquele que é doador e aquele que é pedinte aquele que acredita nesse universo como um todo dessa interação que eu acredito nisso e sei como usar ou aquela pessoa que fala pô isso não existe o filme Avatar não existe mas existe realmente são os dois tipos de pessoa que nós lidamos a vida inteira esse filme é maravilhoso por isso que nos mostram esses dois tipos de mundo e esse mundo lírico que eu falo da árvore da correlação isso é o lado espiritual está o lado dos tronos toda essa correlação entre nós isso é uma realidade do lado espiritual só respondendo depois eu falo mais um outro dia com os tronos mas é o Avatar que eu queria me lembrar do filme que eu acho fantástico maravilha você só tem que te agradecer cara foi uma explicação muito legal acho que muita gente vai ter que assistir essa entrevista mais de uma vez para entender isso daí Rodrigo Lutaro que suas considerações finais que aula fantástica assim quero ler o livro quero conhecer mais esse negócio é sempre maravilhoso quando ele vem aqui acabei fazendo magia do fogo por causa dele então obrigado maravilhoso Ulisses Vassad suas considerações finais rapaz eu fiquei impressionado com a história do Rubens porque eu imaginava que o Rubens tinha muito conhecimento extra da Umbanda de esoterismo alguma coisa assim naquilo que o Alfonso comentou que ele recebia essas coisas porque eu cheguei a ver livros dele com esses desenhos que o Alfonso comentou tudo eu falei o Rubens deve ter com certeza um conhecimento bem grande de magia algumas coisas fora da Umbanda mas muitas coisas agora eu fiquei sabendo que ele recebeu então eu fiquei impressionado com isso já o Alfonso rapaz ouvir o Alfonso é uma delícia eu posso ficar aqui horas aqui ouvindo as histórias a tua narrativa que eu adoro sempre aprendi muito com você pouco que eu conheço de Umbanda foi graças a você da época que a gente estava estudando lá no terreiro e cara parabéns Alfonso estou bem interessado nesse livro também e vou lá te fazer uma visita lá na tua loja para conhecer que eu ainda não fui e já vou aproveitar e pegar minha cópia obrigado o livro está na loja quem quiser pode comprar pela internet fazer meu marketing aqui o livro está na loja vende pela internet agora é meu marketing de vendedor de livros aqui eu vou lá pessoalmente faço questão tomar um café contigo vai ser uma alegria já vou te perguntar essa é a pergunta mais importante que é onde é que a gente acha o livro só para finalizar antes disso do Robson Belly considerações finais muito obrigado pela palestra fantástica não conhecia ainda pessoalmente tinha visto o vídeo já ele tem um vídeo não tem? no Mayden tem já duas vezes ele já veio aqui ele já é velho de guarda eu tinha assistido o Mayden não tive a oportunidade de conversar diretamente com ele mas agora já conhecendo foi um prazer muito obrigado pela resposta as minhas questões porque isso é um debate que inclusive estava tendo antes de vir para a live essa questão de Exu ser ou não demônio era uma conversa que eu estava tendo com um pai de santo lá de São Paulo e agora você me deu o material eu só fico triste com uma coisa para mim pegar nesse livro vai demorar dois meses aí vai como é que a gente acha da tua loja então a minha loja desculpa o marketing aqui mas é que eu estou apaixonado pelo livro eu quero vender o livro quero que todos leiam por exemplo hoje no meu centro eu já tenho lá uma quantidade muito grande de médios todos eles estão lendo porque quinta-feira que vem agora eu tenho desenvolvimento mediúnico o desenvolvimento é sobre o livro do Rubens eu falo para todos os médios lerem o livro fazerem todos os questionamentos escrever tudo na quinta-feira a gente fica duas, três horas eu respondendo as perguntas do livro e debatendo com os médios então para mim literatura não importa se é do Rubens ou outras para mim é fundamental para o médio e para a formação do médio porque senão ele não conhece a religião dele e não conhece outras religiões que ele tem que conhecer então a loja eu fico em Santana fica na rua Alfredo Guedes 221 é do lado do metrô Santana e tem lá o site é Jasmine das Estrelas Jasmine das Estrelas está no Instagram Jasmine das Estrelas lá tem o e-commerce Jasmine das Estrelas que pode comprar pelo e-commerce o livro a gente entrega o livro então e quem puder conhecer a loja eu estou o dia inteiro lá eu adoro receber pessoas porque eu estou falando para vocês aqui o dia inteiro eu falo sobre um bando na loja então quem quiser falar sobre um bando conversar conhecer a loja para mim sempre é um prazer estar lá é uma coisa que eu gosto falar da minha religião aonde eu consegui agora uma maneira de poder ter a subsistência financeira porque a gente não ganha dinheiro nenhum da religião mas a loja é um comércio onde eu vou ganhar o meu dinheiro e para mim é um prazer nada melhor do que fazer algo que você gosta eu estou toda hora lá com as minhas imagens enfim para mim é um grande prazer e fico em Santana na rua Alfredo Guedes 221 o galera está sempre procurando o terreiro agora vocês estão voltando depois da pandemia já voltamos já já voltamos o Alfonso é super recomendado inclusive o terreiro dele é um dos que faz a proteção espiritual do Mayhem sim Alfonso é um dos meus pais de Santos já estou falando mas isso não é segredo nenhum todo mundo sabe a gente é super suspeito de recomendar mais e Alfonso é um dos caras que já ajudou a gente demais da conta eu, Ulisses toda essa galera e dá um prazer assistir a pessoa que fala e o olhinho brilha assim obrigado cara Alfonso só tenho que te agradecer e brigadão por ter participado aqui do nosso obrigado de coração e você estava acompanhando a gente até agora então não esquece dá like segue o canal dá uma olhada eu sei que o Alfonso vai divulgar isso aí depois então vai ter muita gente da Umbanda que vai estar assistindo esse vídeo então dá uma olhada que a gente tem entrevista com vários pais de Santos gente da Quimbanda o canal tem mais de 300 entrevistas com certeza segue dá o sininho que vocês vão curtir demais da conta e aí a gente se vê no próximo bate-papo Mayhem